Olá, sou o Manny Freitas, membro do Parlamento Sul-Africano, e é um grande prazer cá estar a apresentar, a falar um pouco aqui do Dia de Portugal, não só o Dia de Portugal, mas sim das comunidades de Camões. Um dia onde, que é para a segunda vez, temos em quarentena, mundialmente, a lutar contra esta grande pandémica. Espero que seja um tempo que fazemos o melhor possível, dentro dos nossos meios, dentro das nossas comunidades, trabalhar de tal maneira que podemos todos estar num lugar melhor e não ser afetado por este vírus que está a afetar muitas, muitas pessoas, muitas comunidades. Espero que vamos todos juntos lutar esta grande pandémica. Esperamos que o próximo 10 de Junho sejam 10 Junhos onde podemos celebrar juntos fisicamente e talvez a brindar um copo de vinho juntos.